Música Boas politas, sejam bem vindos a mais um vlog ou o primeiro vlog depois das minhas férias portanto o primeiro vídeo oficialmente gravado depois das minhas férias ainda há vídeos que ainda não publiquei portanto eles vão surgir estou aqui para falar obviamente da nova Switch que acabou de ser anunciada anunciada hoje obviamente e estamos aqui perante um misto há aqui a internet a arder basicamente com este anúncio vindo do nada já ninguém esperava que a Nintendo anunciasse este ano a nova Switch porque a E3 já foi, quer dizer ainda estamos aqui no embalo E3 pré-Gamescom estamos ainda no Summer of Games digamos assim, a Nintendo vem obviamente muito tempo de anunciar, mas acredito que muita gente tenha sido apanhada desprevenida acho que a Nintendo fez aqui um bocado troll em dizer, deixem calmar as águas toda a gente está à espera que a gente anuncie na E3 ou na pré-E3 para depois na E3 anunciarmos então os jogos foi o que aconteceu e agora que ninguém já se falava no tema já havia muitos rumores há meses para não dizer já há um ano sobre a nova Switch e diga-se passagem que poderá o anúncio ter desiludido muita gente ou pelo menos alguns menos atentos ou aqueles que esperariam digamos assim uma revolução nova Switch a nova geração da Switch que era aquilo que se falava na Switch Pro ou seja, a mesma consola mas uma versão melhorada em termos de hardware não é isso que aconteceu a Nintendo tem um histórico muito grande de lançar várias consolas mais a nível portátil mas se tivermos em conta que a Switch é uma consola também portátil está englobada aqui nesta família de consolas como a Game Boy como a DS como a 3DS em que durante sei lá, os seus 10 anos de vida a Nintendo faz várias remodelações vai melhorando esteticamente ou mesmo fisicamente pequenos coisas na consola de maneira a que não seja propriamente direcionada àquele pessoal que já tem a consola e que vai fazer um upgrade mas sim as pessoas que estão decididas em comprar nova consola vão comprar uma versão melhorada daquela que foi lançada originalmente neste caso estamos a falar da Switch que foi lançada em 2017 portanto uma consola já com 4 anos portanto vamos já tirar daqui da frente a principal desilusão não é uma Switch Pro é uma Switch tecnicamente ou em termos de hardware igualzinha à versão original portanto não esperem então gráficos 4K grande confusão vem exatamente daí do ecrã OLED portanto essa sim é a principal transformação da consola não é se calhar para mim a principal ou a principal melhoria digamos assim algumas novidades em relação a este novo modelo se justificará ou não a sua aquisição eu acredito que não não é direcionada às pessoas que já têm a consola mas sim às pessoas que obviamente como eu disse estão a pensar comprar uma consola nova se esperaram até agora vai ser este o próximo modelo e provavelmente a versão original vai ser descontinuada esta já é a terceira micro micro transformação digamos assim esta já é o terceiro modelo porque o ano passado a Nintendo acho que foi o ano passado 2020 ou 2019 desculpem estou perdido no tempo a Nintendo lançou uma versão um bocadinho melhor um bocadinho melhor otimização de hardware que não lhe deu mais potência pouco mais ou menos mas conseguiu otimizar um bocadinho mais a bateria e portanto não com mais capacidade a bateria em si mas a própria otimização de hardware faz com que se gaste menos energia digamos assim a mexer na consola e essa foi a principal alteração a primeira esta segunda vai nesse sentido foi então introduzido o novo ecrã OLED isto é um ecrã LCD obviamente com o ecrã OLED traz algumas vantagens à consola é um bocado mais caro de construído que é LCD portanto estamos aqui a falar de uma consola segunda por aí de 350 dólares portanto um bocado mais cara estamos a falar neste momento a Switch está a 250 euros digamos assim mais de 100 euros que aquilo que era mas é exatamente justificado pelo ecrã OLED se isso obviamente justifica a atualização da consola em si já é outro assunto mas em termos de hardware é a principal mudança é o novo ecrã e também um aumento um bocadinho do ecrã do tamanho estamos a falar de um ecrã atualmente de 6.2 polegadas portanto vai ser otimizado para um ecrã de 7 polegadas portanto temos aqui mais 0,8 polegadas que acaba por não ser quase nada a olho visto obviamente se metermos as consolas de um lado ou o outro é um bocadinho é como os telemóveis existem famílias por exemplo de iPhone se compararmos o tamanho do iPhone 12 mini com o Pro Max vocês veem que há uma diferença de polegadas pode ser mínimo mas lado a lado obviamente há algumas diferenças não acredito que seja por aí a grande revolução o tamanho mas pronto o ecrã OLED tem a vantagem logo para começar é um ecrã que gasta menos energia que o LCD portanto daí já começamos a ganhar em relação à energia lá está otimizações não quer dizer que tenha uma bateria eu tenho aqui as especificações a bateria será de 4.310 miliamperes portanto a bateria é a mesma basicamente todo o hardware é o mesmo mas há aqui 4 ou 5 pontos que distinguem então a nova Switch mais uma vez malta isto não é um upgrade como se esperaria de uma Switch Pro que é vamos ter jogos melhores mais otimizados vamos ter resolução 4K não não se trata nada disso acho que até é bastante a desilusão é o upscaling para 1080p do portátil 720p para upscaling de 1080p quando está em dock mantém-se igual e muitos esperariam então finalmente 4K para a Switch seria brutal obviamente jogarmos jogos da Switch em 4K estamos na geração 4K a Playstation 5 faz isso aliás Playstation 4 e Xbox One já faziam isso nas suas versões prós esperava-se então uma versão pró para a Switch infelizmente malta não fiquem chateados a Nintendo faz isto durante o período de vida das suas consolas portanto quem está frustrado com esta decisão não fique é normal compra quem quer como eu costumo dizer obviamente se já tens uma Switch provavelmente não vais fazer este upgrade mas também a Nintendo não te vai levar a mal porque a Nintendo quer é vender e trazer mais jogadores para a sua família e portanto está tudo bem além disso penso também e já agora para não deixar só o campo informativo para dar aqui um bocadinho da minha opinião eu acho que a Nintendo foi muito inteligente e tinha aqui duas decisões a fazer a OCD não anunciar nada este ano e apontar para 2022 por causa da crise dos componentes por causa de todo este problema toda a indústria está parada basicamente ou quase parada em termos de semicondutores a nível de indústria de automóvel computadores telemóveis consolas Playstation 5 e Xbox Series X continuam com problemas de stock a Nintendo não se ia meter numa guerra com uma nova consola com novos processadores e arriscar-se a depois não ter stock para satisfazer as procuras da atualização portanto temos aqui uma solução ou estava quietinha e então em 2022 fazia um anúncio de uma Pro ou então nestes meses todos de impasse e desde que lá está desde que se começou os rumores portanto se há rumores é porque havia qualquer coisa a Nintendo deve ter voltado atrás e feito uma versão 1.5 digamos assim disse ok é fazível lançarmos a consola com um novo ecrã OLED acaba por ser um ecrã mais leve com LCD acaba por ser um ecrã que poupa mais a bateria portanto rentabiliza melhor a consola obviamente é um bocado mais caro e só por causa disso obviamente o preço também aumenta não é só por causa disso há aqui mais uns alguns pormenorzidos que fazem então esta consola ser diferente a duplicação de memória interna é um fator muito importante para encarecer a consola portanto estamos a falar também de um upgrade de 32 GB que é uma treta era preciso sempre comprar um cartão se vocês querem ter mais do que 3 ou 4 jogos na consola tem que comprar um cartão e agora pelo menos tem 64 GB é o dobro da memória do armazenamento interno e portanto mais um pozinho digamos assim eu sei que não justifica pagar 350 dólares ou a diferença dos 100 dólares por causa de um cartão ou por causa da memória porque compra-se um cartão por sei lá 60 ou 80 ou mesmo 100 euros de sei lá de um terabyte ou o que é que seja e está resolvido o problema de armazenamento mas estamos a falar de pequenos conjuntos de pequenas atualizações na consola que depois fazem então a justificação do aumento também do preço portanto duplicação da memória muito inteligente Nintendo 32 GB foi um dos principais problemas que apontámos na consola original e que pelo menos não é satisfatória 64 GB também já não é quase nada mas é melhor do que 32 foi também melhorado em termos de colunas portanto não percebi bem de onde é que vêm as colunas penso que na parte frontal da consola vêm as colunas integradas enquanto que a versão original sai por trás o som nunca é fixe eu nunca reparo nas colunas porque sinceramente tanto nos telemóveis como na Switch e mesmo nos portáteis eu jogo sempre aos escutadores e portanto não quero saber do som mas pronto fiquem a saber que os altifalentes também foram melhorados ou pelo menos isso também é o que eles que a Nintendo diz no seu press release portanto outro aspecto que foi bastante melhorado é o próprio suporte da consola este suportezinho não era nada portanto quem quisesse jogar o jogo em modo moldura tinha esta coisita aqui atrás que sinceramente isto não dá para nada agora temos uma nova base muito mais regulável elas podem basicamente jogar com ângulos diferentes em cima da mesa para quem gosta de jogar isto em modo moldura isso também é uma melhoria por outro lado o próprio Dock Station também foi alterada foi ligeiramente alterada e para mim o principal upgrade até está na Dock Station que é como é que a Nintendo só se lembrou agora de meter uma porta LAN portanto podemos finalmente ligar a Switch ou neste caso não a Switch mas a Dock Station por cabo bem isto sacar jogos em modo wireless a internet a ligação em modo wireless sempre foi uma treta e temos que admitir que sempre foi uma das piores coisas que a consola tem é a sua ligação online exatamente porque estar sempre dependente da ligação Wi-Fi não é fixe quando se quer sacar jogos ou mesmo quando se quer melhor estabilidade para jogar jogos online e portanto agora não há desculpa pelo menos temos um cabo para ligar à Dock Station e para mim fiquei muito contente quando disse quem diria 2021 e estamos a receber um upgrade que é uma porta LAN quando obviamente estamos a caminhar para o wireless mas é mesmo assim em computadores e consolas diga-se o que se disser o cabo LAN tem que sempre existir porque obviamente é onde temos as melhores velocidades de internet bom é basicamente isto as novidades vai ser já agora em cor cinzento vai ser do dia 8 de outubro obviamente que é muito importante 8 de outubro é a data de lançamento da consola e há aqui um dado muito importante que é o mesmo dia que sai um Metroid Red portanto malta bundle Nintendo Switch OLED mais Metroid vai ser algo que é indiscutível vai acontecer esse bundle portanto mais uma vez se oferece o jogo perante o preço da consola ou não isso já é outro assunto mas seria muito interessante se estes 350 euros ou dólares que estão a pedir pela consola ecrã OLED um bocadinho maior o ecrã duplicação de memória temos então a porta LAN um suporte melhorado e se oferecessem um Metroid Prime seria excelente aí já podíamos olhar se calhar vale a pena fazer o upgrade portanto comprar o jogo comprar um cartão de memória porque depois queremos instalar o jogo e a consola com os 350 se calhar vendo a primeira Switch por 100 façam lá contas pronto estou aqui a brincar obviamente mas pronto seria muito interessante vermos então um bundle o bundle vai acontecer não tenho a menor dúvida conhecendo a Nintendo ninguém anuncia um jogo como o Metroid para o mesmo dia de lançamento da Switch sem fazer um bundle vão fazer bundle resta saber é se o bundle vai obviamente ainda encarecer mais que o jogo ou se o jogo vai ser a oferta de comprar esta versão por 350 dólares era muito interessante vermos isso acontecer bom minha opinião é mesmo isto é algo natural na família Nintendo não há que chocar não há que ficar escandalizado porque não é Nintendo Pro não é Nintendo Pro eu já tenho Switch porreiro pá fixe quem não tem compre esta versão porreiro vamos jogar todos os mesmos jogos não vais ter um jogo melhor como eu as consolas são iguais em termos de hardware vai ter obviamente benefícios melhores em termos de espaço um ecrão OLED é realmente uma grande diferença para um LCD basta ver os telemóveis colocarmos um telemóvel com um ecrão OLED ao lado de um telemóvel LCD as cores mais vívidas melhores contrastes no OLED e isso é muito fixe em termos de jogos em termos da consola é um upgrade muito interessante obviamente mais uma vez fazer quem já tem a consola pagar por ter esta nova versão são-me contas que vocês têm que fazer vender a consola ver se o bundle justifica quem quer o Metroid e portanto há aqui uma série de jingas-jogas a Nintendo sabe bem não é a primeira vez que a Nintendo faz isto e sabe bem o que é que há de fazer e provavelmente as pessoas que fizerem o upgrade desta consola para o ano se calhar vão chorar outra vez porque a Nintendo vai acabar por anunciar então a tal Switch Pro 4K e depois dizem ah mas eu comprei o OLED e agora não sei o que é mesmo assim que funciona a Nintendo está cá obviamente para nos vender consolas para nos fazer sonhar com o videojogos e é isso que tem feito sempre quem está atento quem teve acesso às consolas portáteis e vamos considerar que esta consola neste momento é uma portátil também várias transformações aliás eu um bocado falei que esta era a terceira transformação sem contar que a Elite obviamente a Elite é mesmo a versão portátil da consola esta será equivalente à versão normal obviamente com os joycons destacáveis do ecrã e portanto é um passo muito importante para a Nintendo para manter viva a chama a Nintendo a Switch continua a vender bastante bem e portanto vai ser um Natal encheio para muita gente provavelmente que vai comprar pela primeira vez a sua nova consola com requisitos os fãs aqueles que acompanham a Nintendo e compram sempre as consolas todas provavelmente também vão ter mais uma prenda no sapatinho resta saber se a Nintendo vai ter pedalada depois em termos com esta crise toda dos semicondutores de mesmo que esta consola tenha a arduera antigo não quer dizer que todos os pequenos todos os pequenos componentes sejam disponíveis para a consola e sei que a Nintendo já teve problemas também de produzir estas consolas resta saber então em Portugal em euros não temos a certeza 350 dólares não sei quanto é que custará em euros em Portugal o preço da Nintendo não referiu ao preço e é isto basicamente fico feliz pelo menos por a Nintendo ter aberto o jogo e finalmente ter anunciado a tua próxima consola não nos ter deixado pendurados até o próximo ano nós que estávamos aqui durante a E3 durante as Nintendo Direct a perceber se íamos ou não ter anúncio da nova consola não tivemos tivemos agora e foi uma surpresa bastante interessante mas pronto diz nos comentários o que é que tu achaste deste anúncio se tens a Switch vale a pena para ti fazer upgrade baseado nestas novas informações nestas novas features da consola achas que vale a pena ou não diz nos comentários é isso que eu quero discutir contigo obrigado por assistires não te esqueças de deixar um like e vemo-nos por aí vai haver muitos vídeos aí a caminho reviews podcast está quase a regressar e portanto vemos no próximo grande abraço e aí Amém.